Meu deus, meu deus. Ai, meu deus. Ai, eu não conheço o meu deus. Ai, eu não conheço o meu deus. Acho que a net deu um minuto. Não, não deu uma também. Eu não conheço o meu deus. Eu não conheço o meu deus. Só amanhã, que dá vontade. É, rapaz. Mundo deus.